E aí galera, beleza? Fibbats tá aqui e estamos aqui direto de um banheiro, de uma balada pra esse jogo de terror assustador que tá todo mundo jogando no TikTok, no YouTube, na Twitch e estamos aqui galera com o Buckshot Roulette, esse jogo aqui de sorte e azar onde nós vamos competir para ganhar milhões, ou melhor, bilhões de dólares mas iremos arriscar a nossa própria vida pera aí que a música tá muito alta mas vamos pro banheiro, minha gente, vamos pro banheiro, eu preciso lavar a mão pera, eu pensava que isso daqui era o banheiro por favor, assine o contrato beleza, contrato geral de laiabilidade tá falando basicamente que se eu morrer não é problema meu vambora, minha gente, Feber cadê o R, cadê o R? Feberes cadê o S, cadê o S, cadê o S? Febere, Febere, Febere vambora, minha gente, Febere acaba de assinar aqui o contrato é isso, primeira rodada, segunda rodada, caveirinha ai meu Deus, tá a rodada do dealer e a minha rodada a gente vai ter uma bala e duas balas falsas ok, ele vai botar numa ordem aleatória e a gente vai ter que acertar, ou seja se eu tiver pensando que a bala falsa tá na minha vez eu tenho que atirar em mim mesmo se eu acho que a bala real tá no calibre eu preciso atirar nele, minha gente ou seja, é aquela roleta direto da russa sabe, é porque eu não quero falar a palavra certinha porque vai que o YouTube não gosta mas bom, ele botou uma bala verdadeira e duas falsas só eram três falsas, então assim as chances de ser uma bala falsa é maior, certo? então eu vou atirar em mim mesmo ai meu Deus, que trancor, beleza beleza, tamo vivo, tamo vivo vambora, minha gente, vambora ai meu Deus, mas agora é a rodada dele? não é a minha rodada ainda, beleza eu vou atirar nele, minha gente, atira nele carrega aqui a escopeta e pau beleza já ganhou um bilhão de dólares? não tá, eu acho que ele perdeu uma vida, tranquilo criaturinha bizarra, assustadora com os dentes, meu Deus, quanto dente ele tem, hein, gente? beleza ele teve ali o tiro falso ok agora a gente tem três balas verdadeiras e duas falsas ai meu Deus eles entram na cabine numa sequência aleatória beleza tá, então a gente tem mais bala verdadeira do que falsa, certo? eu vou atirar nele, minha gente eu vou atirar nele vai, bala verdadeira, bala verdadeira olha, uma bala falsa não, 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 não ele vai atirar em mim, não vai? não, minha gente beleza, ele vai atirar nele mesmo? como? ele basicamente tirou todas as balas falsas? não ele vai atirar em mim, ai eu perdi um milhão de dólares não beleza, eu ainda tenho mais uma vida vamos lá olha a baladinha, baladinha beleza, vai passa essa bala passa essa bala eu vou atirar nele, minha gente eu vou atirar nele porque não tem mais bala falsa é só bala verdadeira pau rapaz explodimos aquele cara, viu? vambora, vambora já ganhei um milhão de dólares e aí? ganhei, ganhei febere wins vamos lá, minha gente rodada 1 fui eu rodada 2 vamos lá vamos fazer isso um pouquinho mais interessante ah e rapaz a gente vai jogar agora baralho dois itens pra cada mais itens antes de cada carregamento ok? a gente ganhou uma cerveja e a gente ganhou cigarro eu não sei pra que que serve isso mas vamos dar uma olhada beleza a gente tem mais vidas uma bala de cada uma bala verdadeira uma bala falsa ok ele botou na ordem ali ai meu deus tá, o que que é isso? beleza pelo jeito se eu tomar cerveja eu vou conseguir atirar todas as balas então vamos tomar cerveja beleza vamos lá vamos lá cervejinha deliciosa ok primeira bala foi a falsa ok então eu tirei uma bala eu li errado então vamos lá se a gente tirou a bala falsa a gente só tem a bala verdadeira atira no homem vai bom vai embora criatura bizarra dos quintos ok próxima rodada vamos lá traz mais bala a gente vai ter mais itens vamos ter mais itens beleza o que que a gente vai ter da caixa? uma lupa será que a gente vai ver qual bala que é? e a gente tirou ah nome de o contrato de deus pera deus jogou aqui nesse jogo? é o que? tudo bem tudo bem e a gente ganhou uma algema tá agora tem duas balas de cada duas verdadeiras duas falsas ok carregou numa forma aleatória beleza aqui a lupa a gente consegue ver qual que é a bala que tá ali no calibre isso daqui ele vai pular a próxima rodada será que eu posso usar dois itens? bom vamos primeiro usar a lupa ok ah eu quebrei a lupa? é uma bala falsa é uma bala falsa beleza então a gente usa aqui a algema a gente vai algemar ele? beleza ele não vai jogar essa rodada então beleza eu sei que essa é a bala falsa então eu vou atirar em mim vamos lá bala falsa foi e agora a gente atira nele minha gente passa essa bala passa essa arma vambora atira nele e pô vambora tira mais uma vida do homem aí beleza beleza agora ele tá algemado certo ou seja vai ser minha rodada de novo mas agora minha gente é o 50-50 a gente tirou uma bala verdadeira a gente tirou uma bala falsa agora vai ser uma bala verdadeira de novo ou será que vai ser uma bala falsa? eu vou atirar nele eu vou atirar nele vamos lá por favor bala verdadeira foi foi minha gente a sorte está ao nosso lado vambora vambora beleza beleza você vai precisar de mais bala você vai precisar de mais bala carrega aí ah ele vai recuperar a vida não é porque o cigarro recupera uma vida eu não sei como minha gente porque era pra ser o contrário o cigarro é pra tirar uma vida mas vamos lá ele vai atirar nele mesmo porque ele sabe que a bala é falsa e aí mais balas na mesa ok acabou a rodada novos itens algema legal e a cerveja beleza 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 pelo menos a gente tira um pouquinho da chance tá três balas verdadeiras duas balas falsas ok botou numa ordem aleatória tem mais chance de ser a bala verdadeira certo bom vamos pular a rodada dele ok a gente bota algema o que a gente pode fazer vamos tirar aqui a cerveja a gente tira uma bala né porque aí pelo menos a gente vai saber tem três verdadeiras duas falsas ah era verdadeira então provavelmente vai ser uma falsa agora né eu vou atirar em mim mesmo ai meu Deus ai meu Deus ok opa ok vambora oh oh yei 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 e agora minha gente tá tem agora é 50-50 não 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 porque a gente tirou uma falsa ou seja ainda tem mais bala verdadeira no pente eu vou atirar nele eu vou atirar nele vai e ai era falsa não beleza a rodada dele acabou ok ele vai botar o gem em mim não eu não vou jogar uma rodada e ele tirou uma bala ok e ele fumou um cigarro ai meu Deus não disse que ele vai vencer ai meu Deus tá empatado tá empatado ai 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 vai erra não tudo bem beleza tirou ali a bala do pente ok acabou a rodada porque acabou todas as balas beleza vambora 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 isso daqui é um canivete ok dois canivetes eu não sei pra que deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada tá e quantas balas três 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 balas verdadeiras três balas falsas ok ordem aleatória então assim nossa chance tá 50-50 tá o canivete galera vai fazer a shotgun dar dois de dano ou seja a gente tem que usar quando a gente tiver certeza de que a bala ali é uma bala verdadeira pra gente tirar nele primeiro vou aqui puxar um cigarro né só pra gente recuperar um pouquinho de vida ali recuperar um pouquinho de energia e vamos lá minha gente tirar nele ou na gente eu não faço ideia eu vou em mim eu vou em mim eu vou em mim pra torcer que seja uma falsa não não minha gente não a gente vai perder esse jogo ai ele vai botar o gemo em mim não 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 e ele vai recuperar mais vida esse homem tá com todas as vidas já de volta eu tava ganhando eu tava ganhando galera não ok erra boa ele errou ele errou ele errou beleza então tem mais bala não 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 pera foi uma verdadeira uma falsa agora provavelmente vai ser uma falsa ai meu deus ai meu deus é ele que vai atirar é ele que vai atirar agora é uma falsa beleza aí a próxima vai ser uma bala verdadeira ele vai atirar na gente não não atira em mim não não atira em mim não por favor não 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 ai ok vai acorda Feberes acorda baladinha 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 eu já perdi a conta das balas minha gente eu já perdi a conta mas eu vou usar eu vou apostar na nossa sorte galera corta aqui o capo da escopeta e a gente vai atirar no homem atira nele atira nele e ai era falso não 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 agora a shotgun vai voltar ao normal não vai beleza voltou ao normal porque eu já ia falar meu deus se eu desse dois de nele era GG era fim era o fim pra mim ele vai atirar em mim não vai ele vai atirar nele mesmo eu tô totalmente com com o cálculo errado na cabeça vamos lá a gente pega aqui uma lupa boa a gente pega aqui a faquinha boa ok ok e ai duas balas falsas e cinco balas reais ai meu deus galera ok ok é vamos dar uma olhada qual bala que tá ali no na ponta bala verdadeira beleza beleza então a gente faz isso daqui a gente corta aqui e atira nele atira nele pra dar dois de dano ok nele dois de dano nele dois de dano na cara dele boa ok e ai só tem mais uma vida só mais uma vida vambora vambora se ele errar é vitória nossa galera a gente tem que torcer pra sorte dele tá tá ruim beleza ele vai me ajudar ok ai ele vai ver qual que é a bala eu não tinha visto que era a lupa ele hum muito interessante não ele vai dar dois de dano e ele vai me matar não galera esse é o meu fim não você está surtudo que eu tinha mais uma carga ah agora levanta feberis a noite ainda é jovem pera a gente vai jogar mais vambora 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 e beleza galera consegui vencer do cara nessa rodada minha gente a gente passou feberi wins vambora minha gente vocês não viram mas eu estou aqui a meia hora tentando passar só da rodada dois agora rodada da caveirinha agora a última rodada a gente chegou na última parte do show sem mais desfibriladores sem mais transfusões de sangue agora é só eu e você dançando na beira entre a vida e a morte é pera é o que? o que que está acontecendo? o que que é isso? o que que é essa máquina? conectando desfibrilador ok pera eles vão tirar os cabos o que que está rolando minha gente? o que que está rolando? o que que está acontecendo? não estou entendendo nada ok mais uma caixa de item vamos lá quatro itens para cada beleza tá bebidinha lupa ok mais outra lupa e a gente tem a faquinha ok ok precisamos utilizar com estratégia galera quantas vidas cada? temos seis vidas você sabe duas balas falsas uma bala verdadeira vamos lá vamos lá ai meu deus será que a gente já usa? a gente pode começar um pouquinho a gente usa aqui a lupa vamos ver qual que está aqui é bala falsa beleza então a gente vem e usa na gente tá tudo bem tá tudo certo vai ficar tudo bem ok vamos lá mais uma vez a gente pega a lupa a gente dá aquela olhadinha beleza bala falsa ok vamos aqui ó tomar a cervejinha porque aí vai tirar essa bala do pente certo ou seja tira a bala falsa ok agora a gente pega aqui a faca corta a shotgun porque vai dar double damage então vamos lá a gente pega a doze e atira nessa criatura atira nesse monstro feio beleza tira aí dois pontos dele muito bem muito bem vamos embora vamos embora próxima ok porque eu nem deixei ele jogar minha gente vamos lá vamos lá vamos lá eu acho que essa é uma boa estratégia não deixar ele tocar na shotgun vamos lá quatro itens pra cada uma bebidinha lupa cigarrinho e mais outro cigarro beleza beleza dá pra gente tirar aí duas balas do jogo ai meu deus tem muita bala quatro falsas quatro balas falsas cinco verdadeiras ai meu deus ai meu deus tá vamos dar uma olhadinha a gente dá aquela olhada ok vamos ver bala verdadeira beleza beleza atira nele atira nele vai pou bala verdadeira pou ok agora é 50-50 tem quatro balas falsas quatro balas verdadeiras ele tá na metade da vida mas ele tem um cigarro ali e ele tem muita coisa pra pular a minha rodada ou seja ele pode tá com uma estratégia boa ali do lado ok ele viu qual que é a bala botou ali a algeme em mim ok fumou o cigarrinho dele beleza moço acelera aí meu querido acelera aí que eu quero jogar ai meu deus e agora ele vai atirar nele vai ser falsa beleza porque ele viu qual que é a bala ok agora é aleatório beleza erra boa ele errou ele errou muito bem muito bem ok vamos lá é a nossa tentativa nossa vez ai meu deus mas ele pulou a minha rodada ok 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 vamos lá agora ele não sabe o que que tem erra ele errou de novo ai meu deus beleza falta só mais dois se a gente acertar ele duas vezes é a nossa vitória a gente se livrou ok ai meu deus e agora você está pronto pronto pro que pronto pro que o que que vai rolar ele cortou beleza então a gente não sabe quantos pontos cada um tem ah não ou só ele beleza beleza ah e agora minha gente será que eu arrisco eu vou tirar a bala do pente vamos ver que seja uma falsa que seja uma falsa beleza foi uma falsa eu vou atinar nele eu vou atinar nele tudo eu vou tentar descarregar nele ai era falsa pera já foram quantas falsas eu não faço ideia eu não faço ideia beleza ele vai me prender ele vai atirar direto em mim não vai não 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 pera ok erra filha da mãe filha da mãe então eu acho que a gente não tem mais bala falsa ai meu deus ele vai dar double damage e ele vai ter a algema também não usa algema ok ok ai doeu doeu beleza usei um desfrivelador ok perdemos dois de vida beleza é eu to com algema ainda eu to ele vai cortar de novo o cabo não vai ai meu deus ah não eu me soltei me soltei beleza beleza vamos lá quatro itens tá faquinha algema faquinha bebida beleza beleza dá pra gente tentar fazer um combo pra matar ele tem duas falsas três verdadeiras duas falsas três verdadeiras bom primeiro de tudo vamos fumar galera pra gente recuperar a nossa vida e em caso de tudo dar errado pelo menos a gente tem um pouquinho de vida pra segurar vamos lá vamos lá recupera aqui a vidinha ok então são três verdadeiras duas falsas ai meu deus galera bota algema só pra ele pular o turno beleza e ai eu acho que eu vou fazer o seguinte galera eu já vou arriscar de primeira eu vou cortar a doze vou atirar nele e ai a segunda a gente tira a bala vamos lá vai beleza atira por favor por favor foi vitória é vitória a gente venceu a gente ganhou é isso vamos lá por favor perdeu as suas vidas foi que que é isso uma maleta por favor que não seja uma bomba tira ali tira aqui que não seja uma bomba dinheiros muitos dinheiros a gente ganhou a gente sobreviveu galera e ai quantos dinheiros eu ganhei eu quero muitos dinheiros e olha ai a gente escapou com a doze e com os dinheiros galera beleza parabéns fevere muito obrigado muito obrigado a gente atirou vinte e sete vezes a gente conseguiu sessenta e um mil eu pensei que ia ser milhões de dólares minha gente mas galera eu espero que vocês tenham curtido esse jogo muito doido se você gostou não esqueça de deixar o like aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo falou bate aqui tchau fui